E agora você vai curtir conosco a beleza de festa que foi a primeira noite de queijo e vinho em benefício do Lar São Francisco que aconteceu no Dia dos Namorados, 12 de junho, um evento que o Piuí na TV traz pra você numa gentileza do buffet Fátima Faria, o buffet dos melhores eventos na região e dos laticínios Serra da Canastra uma presença garantida nas melhores mesas da cidade Vamos ver o recadinho do Laticínio Serra da Canastra Laticínio Serra da Canastra, simplesmente irresistível Representante em Piuí e região, Rose de Oliveira Ligue 99428711 Laticínio Serra da Canastra, sabor em alto nível Muito bem, nós estamos aqui no Piuí Tênis Clube, o Piuí na TV Tenho o prazer de estar aqui no Piuí do Piuí Tênis Clube Ao lado da Cristina Carvalho, tudo bem Cristina? Tudo bem, boa noite Luciano Porque é o seguinte, está começando aqui a noite, a primeira noite de queijos e vinhos promovida pelo Lar São Francisco Cuja presidente ou presidenta é a Cristina, não é isso Cristina? Isso, isso Luciano Essa é a primeira festa de vinhos e queijos, né? Espero que tenha outras, o pessoal goste E nós resolvemos fazer essa festa com uma sugestão sua Eu quero dizer o seguinte, a Cristina preside o Lar São Francisco E é uma instituição onde são recolhidas crianças em situação de risco social, não é isso Cristina? Todas elas enviadas pela Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar Muito bem, então a Cristina elaborou, projetou essa festa Que é a primeira festa de vinhos e queijos aqui em Piuí E que ela pretende que a partir de agora, anualmente, se transforme numa tradição do Lar São Francisco, não é? É, teve uma vez, nós assistindo o Piuí na TV Você sugeriu que Piuí tivesse uma festa Onde pudesse estar mostrando para a sociedade o que Piuí tinha de melhor E com isso nós pensamos em fazer a festa dos vinhos e queijos Porque os queijos de Piuí são tradição, né? E são reconhecidos em todo o Brasil Eu queria ressaltar aqui Que o que Piuí tem de melhor Não é só o café, nem só o queijo São as pessoas Muito bem Agora eu quero, a Cristina vai apresentar para nós aqui Nós estamos, você vai ver como é que está esse ambiente aqui As pessoas já estão começando a chegar O ambiente já está todo decorado O buffet da Fátima Faria Uma beleza de buffet, né Cristina? Realmente, a Fátima Faria A gente entrega para ela Né? Confiante E descansa Pois é, o buffet está todo pronto Você está vendo aí uma parte do buffet Porque a orquestra já está iniciando o seu repertório Naturalmente, Dia dos Namorados É um repertório clássico Uma orquestra mais clássica também Muito apropriada para o Dia dos Namorados, né Cristina? É verdade Essa orquestra, a orquestra Asas do Tempo De Formiga Toda ela bancada pela Prefeitura de Formiga E onde nós convidamos Já conhecê-la Nós convidamos E com muito carinho Eles se prontificaram A vir a brilhantar a nossa festa Gratuitamente E com muito empenho Pelo que a gente agradece Aliás, por falar em namorado Onde está o seu namorado, Cristina? Infelizmente, o Mar Lúcio Sofreu um pequeno acidente Está impossibilitado Ele caiu do cavalo? O que foi? Não Ele caiu realmente lá na fazenda E ele fraturou o calcanhar Fratura de calcânio, né? E com isso está impossibilitado de andar E com muito pesar Pois é Então o doutor Mar Lúcio, né? Que é juiz de direito aqui Está impossibilitado De estar presente nessa beleza de festa Mas a gente manda um abraço para ele E dizer que a gente vai aproveitar Em nome dele aqui também Um abraço, viu doutor? Cristina, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais Tá bom? Ok, muito obrigado Eu aproveito a oportunidade, Luciano Para te agradecer a sua parceria E o seu apoio Porque você sempre esteve presente Em todos os projetos e eventos No Centro de Convivência No Centro de Convivência Moana E lá São Francisco de Assis Aliás, eu tenho um recado De um patrocinador do Pio Ina TV Que é a indústria de laticínio Serra da Canastra Que não está presente aqui nesse momento Mas manda um recado para você É representado pela minha amiga Rose de Oliveira E mandou um recado Dizendo que em 2008 Certamente ela vai estar presente Na próxima festa Que com certeza vai ser sucesso Na próxima festa de vinho e queijo Que você vai promover Não só a ela Mas a todos Que com muito carinho Nos apoiaram Que são nossos parceiros Eu acredito Inclusive Que essa festa Ela nada mais é Do que um encontro De pessoas Que sempre se Sempre se solidarizaram E sempre foram parceiros Sempre abraçaram essa causa E com muito carinho Apoiam E essa causa E essas crianças Beleza Cristina Obrigado Um abraço para você Viu?